Hoje vamos de gameplay com o Lamine e a Mal rapaziada, a nova carta dele aí do Barcelona que tá muito show família Resolvi trazer a gameplay pra vocês aqui, montei a melhor ficha possível e vamos testar esse monstro aí família Mas antes aí eu quero que você deixe o like e se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder uma live e nenhum vídeo tá família Tropa, obrigado a todo mundo que tá deixando muito like rapaz, vocês não tem noção mano, mano tô muito feliz Os vídeos tá passando de 30 likes, 40 likes, 50, então mano, obrigado demais aí rapaziada pelo like Quanto mais like você deixa, mais o Youtube divulga, mais o canal cresce, então mano, muito obrigado aí família Então vamos lá fazer a gameplay com o Lamine e a Mal tá Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que fica ele, como é que você contrata, muito simples pra quem tá começando agora tá rapaziada Vamos lá, contrato tá família, vamos vir aqui em jogadores normais, beleza? E vai fazer o seguinte, filtro, times e clubes, Europa, Liga Espanhola e procura aqui por Barcelona rapaziada Só vem aqui que você acha ele aqui ó Cadê aí ó, Lamine e a Mal rapaziada Nova carta aí tá, eu tenho uma carta dele mano, que era quando era uma estrela, agora o homem já tá quatro estrela rapaziada E tá aqui, 58 mil GP, só vim e contratar a lenda tá família, eu vou contratar porque eu já tenho ali Enfim, vamos upar e bugar essa ficha dele aqui rapaziada, vamos bugar essa ficha dele aqui Vamos nessa, vamos aqui na Liga Futebol Vamos aqui em plano de jogo E vamos aqui Rapaziada, eu upei o Lamine e a Mal da seguinte forma 13 na mira tá 4 no passe 7 no cone 10 zigue-zague E 14 na chuteira Beleza? Mais especificamente é isso 13, 4, 7, 10, 14 14, tá família, de 89 ele vai a 9 e 1 E vou mostrar como é que fica essa ficha no time Já printou, então vambora Família Aqui, detalhes do jogador Lamine e a Mal tem 16 anos, tá Ele é canhoto Lateral móvel, joga de ponta direita e de MLD E pra ficha dele rapaziada Vou mostrar as que mais importam Controle de bola de 83, drible de 86 E condição firme de 84 O passe acelerou de 71 O passe alto de 75 A finalização dele aqui eu aumentei Deixei um pouco melhor 78 E curva de 85 Aqui, velocidade 9 e 1 A aceleração dele 9 e 1 Também deixei igual E força do chute dele ficou 80 Equilíbrio 84 E a resistência dele também é 84 Presão do pior pé Alta Chuta bem de direita também Habilidade Toque duplo Puxada de letra Controle com as rolas Efeito de longe Toca de calcanhar E curva pra fora Beleza? Então rapaziada Essa aí foi a carta que eu mostrei Do Lamina e Amal Então bora testar aqui em gameplay Pra vocês Enfim Bora lá Achando o adversário aqui Eu volto Pronto família Achamos um adversário aí Pra testar o Lamina e Amal Então bora Trazer a melhor gameplay Com ele aí Rapaziada A melhor ficha já fizemos Enfim Bora testar Veio pra jogo Vamos ver o adversário Meu Deus mano Aqui é desafio Cinco zagueiras É desafio Família Enfim Vamos ver o uniforme Que a gente tá Ele tá com o uniforme Vamos com Uniforme Vamos com esse uniforme Mesmo do Barcelona Branco E ele vai com o uniforme Um dele Enfim Vamos lá testar aí Rapaziada Bora ver se vai fazer gol Espero que faça gol Pelo menos Uma assistência Alguma coisa Porque eu quero ver Se o cara tá bravo mesmo Rapaziada Deve montar uma ficha boa E o cara não jogar bem Enfim Vamos nessa Trapo não esquecem Deixa o like Pra fortalecer Agradeço demais Pelo like Que vocês estão deixando Nos vídeos Isso ajuda muito Eu a querer criar Mais conteúdo Com vídeos Pro canal Beleza Deixa o like E sim Bora Pra gameplay Do Lamina e Amal Galega eu tinha para o ataque Porque eu não estou de brincadeira não Rapaziada Estamos de brincadeira não Vamos lá Tocou Lamina e primeiro toque Lançamos Tocou De La Cruz Eita velho Olha o Lamina O jogo não mudou O cursor pra ele Tentei mudar o cursor Pro Lamina ali O jogo não mudou Vamos ver se ela tá chegando Tocou bem Aqui embaixo Nossa velho Mbappé Conseguiu ainda Tentei Foi na hora que o cara fez Olha o Lamina Aí também não vai Aí é o padrão do jogo Vamos dominar antes Nem adianta Bora Passa do Lamina Uh Pai deixou Viz na cara do gol Bora Mais um Aí Aí rapaziada Vai fazendo Nossa não deu pra fazer Um dois Boa Eita De La Cruz Que golaço Que golaço hein mano Meu Deus Que gol foi Que gol foi esse Troca Brabo demais Vai esse gol foi doideira hein Toquei Primeira Pronto Tem perigo de errar aí Rui O que foi doideira Pedido né Caraca que não tava impedido velho Tocou na hora certa mesmo Foi Bah que doideira velho Ainda passou Que que off Que off Que off Eita Foi bom Que off Olha esse cara Não tem resposta melhor do que essa Cara não tinha jogado nada Pagar aqui embaixo Saber O mérito de quem construiu a jogada Bora Que isso mano Ah vai ter os lances que o jogo força demais né mano Nossa O jogo força os lances pra Pra passar a bola Ah mandamos muito Mandamos muito Mandamos muito Pula a mini Fazer o primeiro dele E vamos família Terminou É isso Acompanhou bem demais hein Mas que passe que eu achei ali pro Cristiano né rapaziada Aquele passe foi top Jogão velho Jogão Aí a gente vacilou Agora mais um Não Era no Messi primeiro Não basta hein Não Ah não jogo Aí não jogo Aí não jogo Ih rapaziada Levamos um gol já Que off vai Rapaziada Acabou o primeiro tempo mano 2x2 Teve gol do Lamine Teve golaço Mano teve de tudo nesse jogo aqui véi Vamos nessa aí pro segundo tempo aí depois Como é que sai É o primeiro Mano Olha esse gol véi Que momento certo Que eu Toque duplo do Delacruz foi muito Muito A gente levou esses gols aí Olha esse passe véi Quase que dá errado o passe hein Mas olha lá A mini acompanhou E eu falei Não vou perder esse gol E tá lá rapaziada Um gol e ele já teve Não esquece Deixa o like mano Que a gente vai ganhar esse jogo aqui Esse jogo tá muito louco véi Rapaziada Esse jogo parece que ele jogou Que é 5x5 4x4 Vamos ver né Aqui que off Que off Olha esse cara mano 5 zagueiros véi Ele só faz isso A gente precisa Pode ter calma Que é o celular com calma A gente tá livre Pula a minha Aí quebrou Tomou a bola pro ataque Tomou a bola na hora certa Nós amamos muito mano Alex Grimaldo Ah mano Passe de meio metro Meu jogo Dela Cruz Pum Passe hein Mais um Passe lá atrás da defesa Ah Mas que que foi isso véi Boa Aí mandamos muito Ah Tentei fazer uma jogadinha Trabalhada Não consegui fazer gol não Só tomar cuidado aqui Nada aqui não passa não Mandamos muito Naruma Bora 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 Foi muito forte Deu bom Deu bom Lamine Nessa família Toque duplo Tome Que isso Rapaziada Golaço véi Golaço véi Golaço véi Não tá esperando esse gol não Bora 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 Que isso Mano Messi Boa Olha lá Mim Boa 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 Ah Messi Ah Messi Como que passou Vem Lá embaixo Lá embaixo Nossa Tô lá Boa Substituir aqui depois Rapaziada Mandamos muito Esse jogo tá muito louco Vem Bora Ah Eu vacilei Vem Podia ter carregado Mas Eita Viu Não pode fazer assim Isso aí Rapaziada Tive que afastar Vamos substituir Porque o time cansou Vocês não ligaram 5 zagueiros É paredão É doido Fecha tudo Tem que fazer Lágar o Neymar O Mbappé E aqui O Godogam MG E pra fazer o pivô O Haaland O Yamal Continua no time Então vamos nessa Não esquece Deixar muito like Dois gols do Brabo Dois gols do Brabo Já teve Restricto será Não sei Ainda tem tempo Uma saída Com Velocidade ali Pra fazer gol É coisa rápida Boa Caraca Caraca mano Sem Sem nenhum Ângulo Sem nenhum ângulo O cara chutou Aquele jeito A gente afastou Ô meu time Cadê a marcação O Godogam O Godogam O Godogam é brabo Sabia o Godogam Não ia perder Caraca Caraca trova Boa Yamal O passe Haaland Quase Que isso Trova Achei que tava impedido Caraca Não tava Gol O Godogam Apareceu bem demais Bora Boa Yamal Toque duplo Vambora Vambora Vamos lá Yamal Ah Tentei chutar Fenomenal Não fui feliz Bora aqui Não Era ali embaixo O jogo Aí Quatro minutos Gizão Ô Gizão Vai dar boa pra nós Boa Yamal Tentei lançar Vai acabar o jogo Rapaziada Vai acabar o jogo E é isso aí Rapaziada Acabou o jogo Mano Jogou muito Jogou muito Brabo demais Muito brabo Deitou Deitou Hashtrick Não tem ruim Hashtrick Rapaziada Lamine Yamal Mano Achei que tava impedido Aquele lance Família Quatro gols Eu não tive 100% De aproveitamento Vamos ver Que tirou a nota 8.5 Rapaziada Oxe que estranho Porque ele fez Hashtrick Eu fiz assistência Com ele Não lembro Esse foi o primeiro gol Cara toque duplo Muito seco E Cristiano Ronaldo Fez o gol Toque duplo Foi muito seco Esse foi do adversário Mano esse jogo Foi muito louco Não imaginava Esse foi o toque Do Cristiano Cristiano tocou Para o Laminio Mano Só fazendo De frente Para o gol Se perdesse Também é complicado Esse foi Acho que foi O gol do adversário Esse aí Se não me engano Foi um golaço Também Foi coisa que eu errei Esse aí Mano Esse aí Eu não imaginei O cara Eu não sei Que o cara Parou ali Não sei Que ele quis fazer Mas Tá lá Não imaginei Não imaginei Rapaziada Toque duplo Mano Já já ele Tá 5 estrelas Já já ele Tá 5 estrelas Rapaziada O que mais Que teve Esse lance A gente tava impedindo Rapaziada Até parei Aí eu não vi Que não tava Toquei Ele esperou Passou E já era Chutou meio que De peito de pé Arrastando pé Que golaço Então foi isso Esse foi o gameplay Do Lamine Amal Espero que vocês tenham gostado Contrata a lenda Pro time de vocês E é isso Valeu Até a próxima E tamo junto Rapaziada Contrata o brabo Que no jogo Ele tá da hora Na vida real também Ele corre bastante Joga bem demais E é isso Valeu Até a próxima E fui Obrigado pelo like Obrigado por comparecer No vídeo E é nóis Fui Tchau 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 Tchau